Primeiro Outro Vai aí, mexe cuca Tomi outra Opa, agora eu vou sair da foda Agora vai sair, isso aí, quem nunca mais se saiu Se perdeu um só o instante De tudo que a vida tem Não fiz mais Porque o tempo não espera Por ninguém Beijo uma boiada Ser tangida por alguém Aí vem recordação Que fui vaqueiro também Mas liguei folhas de mato Pela sede angustiado Pra não deixar meu serviço Antes de ter terminado Redobrava a minha força Com a essência do prado Pra matar minha sede Bastava o cheiro do gado Me ausentei das boiadas Mas ainda sinto o cheiro Do chão morno do curral Que dorme o gado leiteiro Mas precisando de passo Campeando um dia inteiro Porque poeira de gado Nunca fez mal a vaqueiro Queimodem Semra veis Feires M duas bombas